Música Olá, senhorita Mate-se perto da parede Música E você deveria se jogar de uma colina Apenas depois de você Me deixe comer PEDAÇOS DE MERDA E leve sua bota fedorenta, sua cabeça de merda Agradecimentos ao chefe Se aqueles dois aparecerem de novo Dê um copo de leite para eles Música Apenas depois de você Apenas depois de você Apenas depois de você